Então, boa tarde pessoal, bem vindo de volta ao canal Ride with Sloan, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo, como é que correu esta semana amigos, correu tudo bem, a minha foi porreirista, já estamos aqui há uma sexta-feira, maravilha, aqui com 28 graus, temperatura ideal para dar um passeio de moto. Pessoal, hoje o vídeo de hoje vai ser dedicado ao pessoal que ainda não tirou a carta de nota, mas que está para tirar ou que quer tirar, a minha ideia é dar-vos dicas sobre o vosso exame de nota de condução, está bem? Então, começando a coisa, meus amigos, a nível do exame de condução, vocês não precisam de estar muito estressados, a ideia do exame de condução é avaliar as vossas capacidades como motoristas, não como pessoas estressadas. Então, para vocês poderem fazer um exame com sucesso e com muita facilidade, pensem assim, todas as indicações que o instrutor e o examinador vos vai dar, ele vai dar sempre essas instruções com tempo suficiente para vocês poderem efetuar o que ele está a pedir, certo? Quer dizer que, imaginemos, ele peça para vocês virarem à direita no próximo cruzamento, ele vai-vos pedir, por exemplo, agora, para virarem 300 ou 400 metros à frente, que é para vos dar tempo até, de poder pôr o pisca, de poder fazer a desaceleração, de poder encaixar uma mudança melhor, mais adequada para vocês fazerem a curva, e coisas assim parecidas, certo? Um conselho muito importante, meus amigos, não bebem um excesso de café, e eu sei que muitas pessoas, quando estão estressadas, bebem café a torto e a direito e fumam a torto e a direito. Isso é a pior coisa que vocês podem fazer, porque quando vocês bebem café a mais, vocês vão ter os nervos à flor da pele. E o que é que isso acontece? Acontece que qualquer coisa imprevista que possa acontecer durante o exame, vai ter um impacto muito grande no vosso subconsciente e na vossa atitude e maneira de reagir às situações. O que pode levar, por exemplo, a caírem, a enganarem-se nas indicações que o homem vos está a dizer, e isso sem necessidade nenhuma, sem necessidade nenhuma. Vocês, antes do exame, a vossa escola de condição vai ter um instrutor, e ele vai vos dizer como é que se faz para indicarem que não perceberam o que a pessoa vos disse, o que o instrutor vos disse. E se há várias maneiras de fazer isso, a maior parte deles dizem para vocês fazerem um lançamento da cabeça da esquerda para a direita, de maneira que seja visível ao carro de trás, que é o carro da instrução do instrutor, para ele poder repetir a informação. Vocês não sejam doidos ao ponto de cortar para um sítio sem ter percebido a indicação que o instrutor ou que o inspetor vos deu. Tenham calma, se não perceberam o que o homem vos disse, façam o sinal ao homem para ele repetir. Eles sabem que às vezes os intercomunicadores também falham. E então, não custa nada ele repetir a informação e vocês então efetuarem a informação como deve ser. Certo? O instrutor não está lá para vos fazer mal, nem a inspetora, bem pelo contrário. Muitas vezes eles é que vos ajudam a passar a prova. Também tenho um conselho muito bom para vocês, como falando, a zona onde vocês vão fazer o exame, vocês costumam ir com a escola de condução um dia a prender aquela zona, ou passar lá, nem que seja de carro, eles vão-vos vá lá para ver as rotas mais habituais nos exames. Façam uma coisa, percam um bocadinho do vosso fim de semana, uns dias antes do exame, e vão para aquele local onde vocês vão fazer o exame, e percam logo o resto do dia, passem todas as estradas todas, tentem memorizar o máximo possível os sinais, os perigos, as dificuldades daquela zona. Isso vai ser o máximo para vocês passarem a aprender a vossa exame. E quando mais pressa passarem, mais pressa é a mão de nota, não é? Outro ponto importante que muita gente reprova nessa situação, e também um bocadinho por causa do stress, outros por não terem muita prática. Pessoal, uma das coisas mais importantes é conseguirem fazer o 8 e o 1 em condições, sem pôr em perigo ninguém, sem vos pôr em perigo a vocês. Eu hei de fazer um vídeo específico de como é que se faz um 8 e um 1, como deve ser. Mas até lá, a minha dica para vocês é a seguinte, meus amigos, vocês só começam a iniciar a manobra de inversão, o 1 por exemplo, quando vocês se sentirem em confiança para o fazer. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que o instrutor vai-vos dizer assim, assim que quiser pode inverter a marcha. Ao ele dizer isso, ele não está a dizer que tem que inverter imediatamente, ele está a dizer que quando vocês sentirem que está em segurança e que no sítio que vocês vão virar está seguro, começa a inversão de marcha. Isso permite-vos escolher o sítio mais perfeito para vocês fazerem essa manobra. Quer dizer, um sítio que não ganha muito de nível, um sítio que seja mais ou menos liso. Isso é que vos vai permitir escolher e ter mais sucesso nas manobras. Certo? O 1 e o 8 não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, até costumo dizer assim, costumo dizer muitas vezes, quem tem a hipótese e tenha, por exemplo, uma 125 ou alguém que tenha a ter a carta superior, meus amigos, treinem o máximo possível os 8 e os 1, porque quando mais vocês treinar, mais maniabilidade na moto vocês vão ter. É o ponto essencial das motas, é conseguir fazer as manobras e que vos vai permitir também conseguirem fazer curvas com muito mais endereço, com muito mais força, capacidade, jeito e confiança. Dá muita confiança vocês saberem e terem mais confiança na moto a manobrá-la. E esse tipo de exercício é mesmo feito para vocês ganharem confiança na moto. Está bem? Por isso, não tenham problemas nenhum, vocês façam milhares de exercícios, mesmo que estejam na escola de condição e que eles digam assim, ah, mas tu estás pronto, perdias-lhe. Epá, destem-lhes para fazer mais uma aula só doidos e doos. Vocês vão ver que vão notar muita diferença a nível de confiança no dia do exame só por causa disso. Melhor do que isso, se tiver a hipótese ter uns cones, pá, façam, comecem a fazer uns uns e uns oitos muito largos, muito grandes e depois vão reduzir pouco a pouco até chegar à largura uma estrada normal. porque ninguém não está escrito em lado nenhum no código da estrada, vocês têm que fazer uns pequenos ou curtos. Em lado nenhum, vocês podem nos fazer do tamanho que vocês quiserem, desde que não ultrapassem as ruas da estrada, que é para vocês poderem não sair de estrada para efetuar a manobra, não é? Por isso, não tenham stress, façam as coisas com cabeça, com calma, não bebam muito café, não fumam muito, acalmem os nervos porque ninguém está lá para vos bater. As pessoas até estão lá para vocês passarem. Tudo bem que há alguns instrutores mais esquisitos, existe sem dúvida, mas também há muitos instrutores muito fixos e é que até perdão algumas coisas, não é? Outro ponto essencial, ouça muito bem as indicações do instrutor, porque ele pode vos dizer uma coisa tão simples como isso, olha, no próximo corte à esquerda, não é isso que eu queria dizer, eu queria dizer virem no próximo corte à esquerda, mas o que ele quer dizer é virar no próximo corte que tenham autorização para virar. e isso significa o quê? Não quer dizer que o próximo corte a seguir que vira à esquerda, seja o corte que vocês possam virar, vocês têm que olhar muito bem, se não está lá um cegau, se não está lá um sinal prevido, se não está lá, por exemplo, um caminho pedestre que não possa ir de mota, certo? Muito cuidado com isso porque eles são obrigados a fazerem umas rasteiras. Os próprios instrutores têm essas indicações que vocês têm que fazer de vez em quando umas rasteiras. É pá, eu sei que é chato, mas tem que ser. E há muitas rasteiras muito fáceis de evitar, exatamente pelo facto de irem lá ao local mais tempo do que foram lá com a instrução e acontecerem um local melhor. Quando melhor vocês conheçam o local, o mais difícil vai ser de observar uma rasteira. isto para mim são praticamente os pontos essenciais que fazem com que uma pessoa consiga tirar a carta de mota facilmente à primeira. Não tenham aquele stress maluco. Repá, se vocês, se o vosso instrutor sabe que vocês têm capacidade de fazer o exame, se ele tem confiança o suficiente para vos marcar o exame, quer dizer que vocês estão basicamente prontos para fazer. Então, se ele tem a perfeita consciência que vocês estão prontos para fazer, vocês também têm que ter confiança nas vossas habilidades. Muito cuidado também a outra coisa, os limites de velocidade. Tenham cuidado porque a moto puxa pela uma pessoa e uma pessoa pode, sem querer estar num local que é 30 kmh e pensar que está a 30 e não. Olhou para o computador e já está a 50. É chume direto. Muito cuidado com a velocidade. Vocês não precisam de fazer as coisas à pressa, nem de ir de pressa. Aproveitem o tempo. Eles têm um tempo máximo de exame que acho que é 45 minutos e não estou enganado. Salvo erro. No máximo. Normalmente não é tão comprido o exame. Mas aproveitem o tempo o máximo possível. Isso quer dizer, se tiverem, por exemplo, uma bicicleta à vossa frente, nós como motociclos, como qualquer veículo, só podemos ultrapassar a bicicleta passando para a faixa do lado esquerdo. Mas, em exame, vocês não são obrigados a passar a bicicleta. Porquê você onde ultrapassar a bicicleta se ela gostar de ajudar? Mantenham-se atrás dela. Quando um instrutor achar que está a perder muito tempo, ele vai dizer assim, olha, quando se sentir insegurança ou quando tiver insegurança pode ultrapassar essa bicicleta. E então, vocês quando se arranjarem um sítio onde se sintem uma confiança e onde está tudo certo, não tem traço contínuo, não está descontínuo, não tem carro de ouvir do outro lado, fazem o pisca, passam para a faixa esquerda, ultrapassam a bicicleta e entram outra vez na vossa faixa. Não façam erro de passar ao lado da bicicleta na mesma faixa. É chumbo direto também. Muita gente faz essa asneira. Mais pontos importantes para vocês fazerem o exame em condições. Pá! Não serem muito arregantes, mostrem-se humildes, torna os instrutores mais acessíveis, mais fáceis de falar. Os instrutores não, peço desculpa, os examinadores. Torna-os mais amigos e vocês só ganham tudo isso. Estou-me a tentar lembrar de mais aqui de algumas dicas para vocês. Eles vão sempre tentar-vos fazer arrancar a moto, parar a moto numa subida ou numa inclinação, aliás. Vocês, se tiverem exercitado o ponto de maréagem como vos mostrei nos vídeos anteriores, meus amigos, vocês não têm que ter medo disso. Isso é uma coisa muito fácil de resolver. O ponto de maréagem é um bocadinho de acelerador porque estão numa inclinação e então a moto precisa de uma ajudinha para avançar e vai dar milagres. Vocês vão arrancar perfeitamente bem. Certo? Eu acho que já vos dei as meias dicas possíveis para vocês terem um grande sucesso no exame de condição e espero que vocês tenham muito sucesso mesmo no vosso exame de condição. Está bem, pessoal? Quero ver muita gente andar na moto, muito mais gente. Eu acho que somos poucos, podíamos ser muitos mais. precisamos de muita gente a dar nota. Isto é um espetáculo. Bem, pessoal, com isto tudo vou vos deixar. Vou agradecer a vossa companhia. Espero que esteja tudo impecável com vocês. Olha, não se esqueçam, deixam um like no vídeo, partilhem o vídeo, epá, subscrevam o canal para quem não esteja subscrito. Ajuda imenso. Partilhem o máximo possível e vejam muitos vídeos que já estamos entretanto estamos com 1400 horas de vídeo. Já não falta tudo para a gente ser monetizados. Por isso, não se esqueçam, vejam vídeos, partilhem, likem, epá, e subscrevam que é muito importante também. Comentem. Eu gosto de ouvir as vossas opiniões. Força, amigos. Até breve. Portem-se bem. Tchau, tchau. Tchau.